Olá, isso mesmo, essa é a 17ª Prefeitura em Ação, dessa vez aqui no Cruzeiro do Sul, também atendendo a toda a região, onde serão levados aí diversos serviços. Quem vai dar os detalhes pra gente é o Vice-Prefeito de Aparecida de Goiânia, Werther Martins. Conta pra gente quais serviços são esses. Patrícia, são mais de 100 serviços prestados. Todos os serviços, em todas as edições, estarão aqui nessa edição, que é um mês especial. Esse mês, Patrícia, é um mês que se faz dois anos de Prefeitura em Ação. Um projeto que já virou marca dessa gestão, gestão Prefeito Gustavo Mendanha. Então você pode vir aqui pra cuidar da sua saúde, cuidar da sua beleza. Todos os serviços que a Prefeitura presta, Patrícia, estará à disposição aqui nessa grande região. Vão atender oito bairros aqui na região do Cruzeiro do Sul. Pra você, morador, começa hoje o serviço, tapa-buraco, limpeza de rua, recapiamento, sinalização, troca de lâmpadas, limpeza dos lotes baldios. Enfim, todos os serviços necessários da comunidade nós estaremos fazendo aqui. E o Prefeito estará destacando a sua agenda também, durante toda a semana, nessa região, nesses bairros que serão atendidos pelo 17º Prefeitura em Ação. Nos dias 28 e 29, tem aí também ações diretas pro público? Sim, é. No dia 28 e 29, na sexta e no sábado, todo o staff estará lá na Escola Senadora Albino, esperando por você, pra que você possa ser atendido. Daqui até lá, são esses serviços de rua. E no atendimento ao público, será na sexta e no sábado, atendendo toda a comunidade dessa região. Lembrando também que as ações serão intensificadas em relação ao combate ao mosquito da dengue. O Prefeito, inclusive, não pode estar aqui, por que tá com dengue? Por que tá com dengue? Mas nós estaremos, daqui a pouco começamos as visitas aqui nesse local, por essas casas aqui. Nós vamos dar o start, liberar todos os agentes de saúde, pra que possam estar visitando todas as casas dessa região. E é importante que você, morador, atenda o nosso agente de saúde, identifique se é realmente um agente de saúde da Prefeitura, e permita que ele entre, que ele oriente, que ele possa estar olhando o seu lote, pra que a gente possa acabar com todos os focos da dengue. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Então, durante toda a semana, a Prefeitura em Ação, aqui na região do setor Cruzeiro do Sul, em Aparecida. Eu volto com você.